Espera aí, espera aí. Era isso que eu tava tentando avisar pra vocês. Meu Deus! Será que a Arlequina tá se escondendo da gente? Pois é, já faz dias que a gente tá procurando ela e ela desapareceu pra nós, né? Eu não posso acreditar que ela fez isso com a gente, Luke. E com todas as crianças, né? A gente tem que dar um jeito de encontrar essa Arlequina. Pera aí, olha ali. Eu preciso da ajuda de vocês! Mini Arlequina! O que aconteceu? Então, eu fui atrás dos vilões pra procurar minha mãe. Só que nenhum deles falou que ela tá por aí. Era o que a gente tava comentando, a Arlequina simplesmente desapareceu. Sumiu do mapa. Então, faz bastante tempo que tu não enxerga a Arlequina, então. Sim, mas lembra que eu falei que ela tinha sumido? Adivinha quem tava com ela? Quem tava com ela? Quem? Eu quero saber! A Harley Quinn! A Harley Quinn? Sim, ela tava levando pra um lugar muito assustador, nojento, macabro. Sim, ela tava acorrentada. Acorrentada? E agora tu tem uma noção de onde, pra que caminho, pra que lado a gente vai? A gente vai estar contigo. Sim, eu achei alguma coisa no chão. A gente precisa ir lá pra me mostrar pra vocês. Tá, mas pera aí. Triste que os vilões, nem os vilões sabem onde tá a Arlequina. Sim. Porque ela desapareceu. Nem o Coringa, Luke. Pois é. Nem o Chucky. Só a Arlequina que levou ela. A Arlequina nem sabe que ela desapareceu, né? Sim. Que estranho. Eu tô achando muito estranho. Até porque a Arlequina mudou muito, 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 muito. Que é demais pro meu gosto. Mas a gente tá contigo nessa, tá bom? A gente acabou de comentar que a Arlequina tava... Será que ela se arrependeu que eu virei filha dela? Não, a Arlequina tá fora da casinha. Mas a gente vai encontrar ela e vai dar tudo certo, tenho certeza. Mas tu viu pra onde que a Arlequina levou a Arlequina? Sim, eu vi. Pra onde? A gente vai tirar a Arlequina das galas dela. Ela foi por ali, ó. Tu tem certeza que esse é o caminho? Sim. Então vamos. Eu vi. Vamos nessa. Vamos atrás, vamos atrás, vamos. Luísa, tem certeza que essa é a trilha? Tenho. Pois é. Olha só. Que a gente já andou. Mas a gente nunca esteve aqui. A gente não sabe. Então é pra lá a trilha? Sim. Aonde? Olha lá, galera. É a Arlequina. É a Arlequina. É a Arlequina. A gente tá na trilha, no caminho certo. Olha lá, ela saiu correndo pra lá. Então vamos, vamos atrás dela. A gente não pode perder ela de vista. Vamos, vamos. A Arlequina tá com ela. Aonde será que ela se meteu? Que lugar é esse? A gente tá no caminho certo. Muito sinistro esse lugar. Acorda. Vamos lá, vamos, vamos. Rápido. Cuidado, cuidado que ela pode aparecer a qualquer momento. Que se tiver cobra? Ela não pode nos ver aqui de jeito nenhum. Calma. Que barulho é esse? Que lugar é esse? Olha ali. Eu tô dizendo. É muito sinistro. Tem uma casa ali, ó. Duas casas, casinhas assim. Vamos, vamos, vamos lá. Tipo chalés. Vamos lá, vamos devagar, devagar. Porque a Arlequina está presa ali dentro. Se tiver cobra. Deve ter cobra, lagarto, aranha, tudo aqui. Olha lá, Arlequinha. Parece que ela tá procurando algo, né? Vem cá. Espera aí. Vamos espionar, vamos espionar aqui. O que que ela deve tá tramando? Mas olha que estranho. Olha que estranho isso aqui. Parece que ela tá procurando alguma coisa. Arruma alguém. Pois é. Vem, vem, vem pra cá. Olha lá, olha lá. Shhh. Vem, vem, vem. Vem cá. Olha só, tem uma casa na árvore. Olha só, tem uma casa na árvore. Tem uma casa na árvore. E tem até um cachorro ali. Tem um cachorro muito mal. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem. Devagar, devagar, devagar. Tem um marrinho. Luque, que lugar é esse? Ela tá bem ali, ela tá bem ali. Pois é, ela tá lá. Não pode nos ver aqui dentro. Peraí, ela tá indo lá pro outro lado, ó, Valeria. Ela tá indo pra lá, mas... O que será que ela vai fazer ali? Valeria, mas olha só esse lugar. Ah, esse lugar é muito sinistro. Será que... Olha essas casas. O que é isso? A Arlequina deve estar por aqui. Olha isso. Tadinha da nossa Arlequina, Luque. Será que estão fazendo com ela o que fizeram com a Arlequina? Alguma coisa muito ruim. Meu coração tá sentindo que não é nada bom. Galera, olha ali. Olha ali. Aquela cabana. Aquela cabana da Arlequina. Parece uma capela. Da Arlequina? Será que ela tá presa ali? Será que ela prende a Arlequina e faz as maldades dela? Porque tem muitas ferramentas. Olha essa moto. Peraí, olha lá, Arlequina. Eu acho melhor a gente falar com ela. Tu acha melhor? Então a gente vai. Vamos acabar com isso de uma vez. Tá, então vamos. É isso aí. A Arlequina a gente vai descobrir agora. Tá, então vamos. Vamos lá, vamos lá. Harley Quinn. O que tá fazendo aqui? Conta a verdade pra gente. Agora é só a verdade. O que tu fez com a nossa Arlequina? Porque tem muitas ferramentas... Ai gente, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu também tô à procura dela. O quê? Tô tentando procurar ela. Tu também tá procurando a Arlequina? Tô. Tô procurando. Tô tentando achar ela. Eu não acredito, Harley Quinn. Tu não vai me enganar. Ela tá muito boazinha pro meu gosto. Ela se sumiu, gente. Ela se sumiu. Tô tentando procurar ela. Eu não vou acreditar ela de novo. E como é que tu sabe que ela tá aqui? Ah, e por que que ela tava presa então? Uma corrente. Pois é. Ela disse que a Arlequina tava presa. Deixa eu falar pra vocês. Deixa eu falar. Ela conversou comigo. E ela disse que ia ter um encontro com um Coringa. Um Coringa? Eu não sei não. Com um Coringa. E ela falou pra mim não ir junto com ela. Então eu tô tentando procurar ela. Ela se sumiu. E como é que ela tava acorrentada? Não, ela não estava acorrentada. Ela estava com uma corrente na mão. Meu Deus. Pra quê? Eu não sei. Não sei. Ela não me falou nada e simplesmente se sumiu. Na verdade eu tô sentindo até a verdade na Harley Quinn. Porque eu acho que esse lugar é muito, muito, muito sinistro. Algo... O que que foi, Valeria? Olha lá. Olha lá pra cima, pra casa da árvore. É a roupa do Coringa. E ele mesmo. É a Coringa dele. É aquela armadura do Batman, do Coringa. Mas será que ele faria isso com a Zequina? Mas olha ali o carro do Coringa. Que é do Batman, que ele tá com a roupa do Batman. Aquilo ali... Tudo indica. Isso aqui é a roupa... É o carrinho do Batman. É o Batmóvel. Olha aqui. É ele mesmo. Tem vários carros. Tem vários carros. É coisa de Coringa. Mas já que essas coisas estão aqui, será que ele teria coragem de fazer isso com a minha mãe? Na verdade ela não é bem a tua mãe, né? Ela só te... Então, olha só. Vamos confirmar se é a roupa do Coringa mesmo. Tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos até lá. Vamos. Vai, vai. Tu vai ter coragem de subir ali, Harley Quinn. Eu sei o que eu posso subir. Olha lá, a roupa dele tá ali em cima. Eu não sei. Quem é que vai subir? Eu sei. Eu acho que a mini Arlequina. Minha Arlequina. Minha Arlequina. Minha Arlequina. Cuidado, cuidado, meu amor. Vai, vai, vai. Cuidado, cuidado. Vai, pega aquela roupa. Vê se o Coringa não tá em cima. Não, não tem nada. Não tá? Vamos lá. Vai, pega, pega. Com cuidado, com cuidado. Peguei. É dele mesmo. É do Coringa. É do Coringa. É do Coringa. Ai, a gente nem conhece esse Coringa. Olha aqui. Vamos, vamos lá. Desce, desce, desce. Luke, eu tive uma ideia. Fala, Valera, fala. Na verdade, é um pensamento. Valera, se a roupa do Coringa tá aqui, foi ele que sequestrou a Arlequina. Com certeza, foi ele que sequestrou a Arlequina. E agora até acredito em ti, vendo isso aqui é uma prova. É uma prova. E o pior é que a gente nem conhece também esse Coringa, né? Mas calma, calma. A gente não conhece ele. Pois é. Então a gente tá na casa do Coringa. Essa é a casa do Coringa, porque a gente nem conhece. Esse Coringa malvado chegou e disse que sabia de tudo da Arlequina e simplesmente transformou ela num pesadelo. Pois é. Então eu acho que a gente vai ter que dar mais uma olhada, ver se encontra alguma pista da Arlequina. Mas cuidado que a gente pode cair em alguma armadilha. Pois é, vamos com cuidado agora, tá? Mas se a roupa do Coringa tá aqui, será que a da Arlequina também não tá? Eu acho que... Eu acho que... Então tu queria dizer que ela não está mais aqui, né? Eu acho que a Arlequina tá aqui. Não sei, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com calma. Olha só pra isso. Será que não é o Coringa? E é agora que ele tá descansando. A roupa dele tá aqui. Parece um ciborgue, alguma coisa. Que estranho. Gente, parece bem a casa dele. Olha que coisa mais sinistra isso aqui. Que legal. Isso pra mim é algo muito abandonado. Não. Não entendo nada. Tem coisa aqui. Vamos continuar. Só que meu coração tá muito apertando. Peraí, peraí. Peraí. O que é aquilo ali? O quê? Isso aqui é um carro. Parece que tem alguém ali. Calma. Vem cá, menina, Arlequina. Parece ser legal, né? Parece ser legal. Olha só. Olha só. Olha aqui. Minions. Minions. É um Minions Radical. Esse lugar não... Olha os cabelinhos dele. Tem muitos carros. Será que foi o Coringa que fez isso? É toda construção dele, é? É. Olha só. É tipo um lugar onde ele trama tudo. Tem vários carros para nós. É o carro do Coringa. Do Coringa. Olha só. Tá a chave aqui, ó. Tá a chave aqui, ó. Então quer dizer... Mas a chave tá aqui? Tá aí? Tá aqui a chave. Então ele deve tá por aqui o Coringa. Tem que tomar cuidado. Tem que ir lá na frente. Foi bom. Ali, ó. Aqui tem outro carro. Aqui tem outro carro. Vamos ver, vamos ver. Aí. Espera aí, espera aí. Era isso que eu tava tentando avisar pra vocês. Meu Deus. Arlequina. Arlequina. Eu falei. Arlequina. A minha maninha. É a roupa da Arlequina. Olha só. Tá até os pompomzinhos dela aqui. Olha a arminha dela. Olha aqui a roupinha. Ainda a dela tá cheirando Arlequina. Ai, não. E agora o que a gente vai fazer? O que aconteceu com ela? Eu falei. Então a Arlequina sumiu. Ela desapareceu. Arlequina. Será que desapareceu da nossa vida, do canal ou algo assim? Será que o Coringa fez algo muito ruim? Olha aqui. Só pode ser coisa do Coringa isso. Meu Deus. O que? E agora? Mas será que é só do Coringa? Olha aquela coisa ali. Olha ali. Galera, tô ouvindo esse barulho. Eu tô ouvindo esse barulho. Ele tá vindo de lá. Uma arretada. A gente precisa encerrar. Parece ser Arlequina. Meu Deus. A gente precisa sair daqui. Vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos. Olha ali. Olha lá. É o Chucky. É o Chucky. Olha só. É o Chucky. O que vocês estão fazendo aqui? A gente tá procurando Arlequina. A gente encontrou algumas peças dela e do Coringa. Sim. Ah, tô me lembrando. Ela... Eu vi ela com Coringa e ela tava correntada. Ah! Correntada. Coringa. Então... A gente... É verdade, então. É o Coringa. Então peraí, peraí. O Coringa tá com a nossa Arlequina, Luke. O Coringa que sequestrou a Arlequina. Aqui tá as provas. Tá. Então... Por que ele pode nos ajudar? Eu posso ajudar vocês. Entra no carrinho que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Mostrar uma coisa? Ele tem uma coisa. Mas será que a gente deve acreditar nesse Chucky? A gente nunca viu ele antes. Pois é. Ainda mais andando num carro desse, né? Não precisa tentar, né, Valéria. Tá, mas então a gente precisa se separar. Luke. Tá, peraí. Tem uma primeira vez. Vamos fazer uma coisa então. Eu vou com a Minha Arlequina. Tá. E vocês continuem procurando pistas do Coringa, tá? Tá, tá. Então vamos. Eu e a Arlequina vão ficar aqui. Qualquer coisa a gente te avisa. Tá, tá bom. E vocês também, por favor, tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Então, Minha Arlequina, senta do lado do Chucky ali, tá? Vai, vai, vai lá. Pelo outro lado. Vai, 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 vai. Puxa. Eu vou sentar aqui atrás. Chucky, muito obrigada. Peraí. 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 Toma cuidado. Pode ir, pode ir. Vai, procura, procura a pista. Toma cuidado. Falaí. 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 Tomem cuidado. Tomem cuidado. Ai, Quinn. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir mais pistas. Olha só pra isso. Puxa. Ai, que macabro. E olha essas guampas. Será que é o Coringa? Será? Não, acho que não. Não tem jeito de ser o Coringa. Mas com certeza a gente vai encontrar mais pistas E a gente achando o Coringa A gente vai saber o paradeiro da lequina Coringa Ele tá dormindo Ele tá dormindo, então quer dizer que a lequina deve estar por aqui Verdade A gente tem tudo nas mãos agora Põe esse martelo na cabeça dele E agora ele é obrigado a falar Acorda Acorda Ah, minha cabeça Coringa Como assim minha cabeça? Mas você dormindo aí O que você tá fazendo aqui? Eu levei uma pancada da lequina Fala logo, desembucha Tá aqui as provas Tu, a roupa, a roupa da lequina Calma, calma, tu começa a falar Vai, não deixa os outros falar Ele tomou uma pancada da lequina, tu tem certeza? Eu também uma pancada da lequina Ué, mas por que ela faria isso? Ah, o que vocês estão achando Que eu sequestrei a lequina? Óbvio que sim, então fala o que você Eu não sequestrei, atende esse telefone de uma vez Fala logo, o que aconteceu? É pistas, é o Luke E a lequina Tá, olha só Eu não sequestrei a lequina Como que não? O que aconteceu? Na verdade, eu tava tentando salvar ela Porque ela queria ir embora Ela queria ir embora daqui Foi ela que te bateu na cabeça? Ela me bateu e conseguiu ir embora Tá muito estranho Agora eu fiquei sem a lequina pra sempre Tá estranha essa história aí Tá muito estranho Ele diz que a lequina foi embora pra sempre Ele devolve isso Mas e o que que tu pode nos ajudar? Não pode ir embora sim Não vai, não vai não Olha só, eu não quero mais saber dela Ela foi embora e ela não me quis mais E ela não quer nem saber de vocês também Porque ela foi embora pra sempre do canal Pra sim Exato E aqui, aqui Peraí Peraí A lequina não faria isso Peraí que eu tenho uma coisa Eu tenho uma coisa pra vocês Onde é que você tá nos levando? Tá tudo bem aí, Luke? Tá Eu tenho uma coisa pra vocês O que que é isso? É um mapa Calma aí Isso aqui parece ser a localização da lequina Sério? Eu tava tentando ir atrás dela Mas agora eu desanimei Então vocês peguem Se vocês quiserem encontrar a lequina Vocês vão atrás dela, tá? Tá, deixa, deixa Vai, tá, vai embora Ah, vai Eu vou me embora daqui Eu preciso Eu preciso encontrar outra lequina agora Outra lequina Eu acho que a gente deve acreditar neles, Harley Quinn Ai, eu não sei Eu não confio muito nele Eu nunca vi esse goringa assim, desse jeito Não sei, não Isso daí tá me cheirando mal Mas é a única coisa que a gente tem É um mapa Um mapa com a localização da lequina Eu tinha certeza Eu tinha certeza A gente vai encontrar ela Só que agora a gente precisa Ir atrás do look da menina lequina Pra falar pra eles Vamos então Tá, então vamos Eu tô ficando com medo aqui Tem um negócio ali na frente O que é aquilo? Aqui tem tudo aí que eu queria mostrar pra vocês Olha É um cemitério Peraí, peraí Deixa eu sair daqui Eu queria mostrar isso daí pra vocês Isso aqui? Uhum Deixa eu ver É um cemitério É um cemitério É o bastão dela Ué, é o bastão da lequina Então, Tioqui Tu queria nos mostrar O que? O bastão da lequina? Não vai mais lá Vai mais lá pro fundo Que tem uma coisa aí Mais lá pro fundo? Aí eu vou Peraí, peraí Peraí, peraí Minha lequina O que é isso? Eu posso pegar? Pega, pega Uma caixa? Eu acho que é uma pista Porque ali tá o bastão da lequina Pega, pega ele Sim, eu vou pegar Então agora a gente pode voltar pra elas lá Sim E mostrar o que é Vamos ver o que tem aqui dentro, né? Ainda tem que ficar O que? O que? Ele foi embora Vamos atrás, vamos atrás Fude O que a gente vai fazer? O Tioqui foi embora Ai, meu Deus E agora como é que a gente vai voltar? É muito longe Vamos por aqui Vamos por aqui Que a gente vai achar uma saída Vamos Agora a gente tem uma pista aqui Pelo menos a gente tem a pista, né? Pois é, vamos lá A gente acredita que a gente tá com o mapa em mãos Ai, Fabi Descobri Olha aí A mini Chucky E cadê o Luke? A mini arequina Eles não pediram carona pra vir aqui de volta Eu deixei eles no meio da estrada Sério? Mas eles vêm nessa caminha? Nessa caminhada? Provavelmente sim E fala pra gente Eles encontraram realmente pistas da arequina? Sim Puxa Encontraram o taco dela Encontraram o taco, o bastão dela? Então é certo Temos todas as pistas Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada mesmo Então a gente vai nessa direção Nessa estrada, né? Então toca aqui Muito obrigada Mini Chucky Filho do Chucky Puxa Na verdade todos estão nos ajudando Até o Coringa nos ajudou Até eu também Porque eu não sou de ajudar ninguém É verdade É porque é um caos muito forte É a nossa arequina A gente precisa encontrar ela Para dar um fim Para explicar para as crianças O que aconteceu Para a gente ficar mais tranquilo Eu tenho certeza que a arequina Vai aparecer e vai explicar tudo isso Né, negas? Então vamos Olha lá Eu estou assim Rasa para saber o que encontraram Calma Olha só A gente achou o bastão dela E essa maleta É perfeito É ele mesmo É a arequina Valeria A gente encontrou essa maleta Sim, a gente vai abrir com vocês Que a gente não abriu Estou morrendo de curiosidade Provavelmente é uma pista Do paradeiro da arequina Agora é a grande hora Calma, vocês encontraram alguma coisa? Nós encontramos O Coringa E encontramos o mapa Da localização da arequina Mas será que realmente Está tudo certo Está tudo perfeito Ai, eu já não sei Mas a gente tem que confiar, né? Então vamos ver o que tem aqui dentro Vamos ver Eu abri, eu abri Uma carta E os acessórios dela É da arequina Olha aqui Realmente é da arequina É dela, é dela Tem uma carta Tem uma carta Puxa, tem uma carta Eu sabia que a arequina Não iria embora assim Ela iria se despedir Da gente, das crianças Então vem Vamos ver o que tem nessa carta Ai, calma Eu estou nervosa Estou ansiosa Realmente é da arequina O que está escrito aqui na frente É pra mim Provavelmente ela vai dizer Que está voltando É pra Valeria e pro Luke É pra Valeria e pro Luke Puxa, espera que eu vou ler Luke, eu estou ansiosa Queridos amigos megaloucos Estou profundamente triste A gente também Por todo o mal Que casei Ai, ela causou mal A todos Não causou Coitadinha Enfim Jamais Foi a minha vontade De ser malvada Ai, aquele coringa Só pode Mas para proteger A todos Foi obrigada A gente entende Eu não aguento mais Ser malvada Por isso Tomei uma grande decisão Vou sumir por um tempo Até descobrir Uma forma Nova Pra voltar ao normal Quando vocês encontrarem As minhas roupas Acreditem Serei eu Numa forma diferente Diferente Então quer dizer Que a Arlequina Foi embora pra sempre A Arlequina Foi embora pra sempre Muito atrapalhada Com tudo isso que aconteceu Toda a sua carta Que a Arlequina deixou A gente conseguiu um mapa E parece que esse mapa Tem a localização Da Arlequina E a gente precisa confiar Porque ela vem Eu não sei que fórmula É essa Mas ela vem Só que dá pra confiar Porque Vindo do Coringa É verdade Mas ela disse A nossa Arlequina Nos disse Que quando a gente encontrar A roupinha dela A gente vai encontrar ela Pois é Então vamos Continuar E a gente precisa E é por aqui mesmo Olha lá O cemitério E tem um cachorro Olha Ele tá sentindo O cheiro de alguma coisa Olha só Puxa Então tá Aqui é o cemitério E o mapa tá dizendo Pra gente passar Pelo cemitério Eu vou passar Pelo cemitério Tem que passar Então aqui tá o xizinho Mas a gente tá muito longe Olha só Olha aqui Olha o caminho Que a gente tem que seguir É longe demais A gente precisa ir andando Vamos lá Antes que escureça Tá escurecendo Arlequina Olha lá Olha lá Olha ali O Chucky Tá vindo Vamos pedir carona É isso É o Chucky de novo Venham pra cá Venham pra cá Venham pra cá Olha ali É o Chucky Chucky Tô aqui Chucky Espera Espera Precisa nos ajudar Mais uma vez A gente precisa A nossa ajuda Entra Podemos entrar Vai Vai Isso A Valéria vai te dar As coordenadas aí Tu leva a gente Até o final do mapa É passando o cemitério Tá aqui o mapa Vai devagar Devagar, por favor Vai Devagarinho, devagar Agora a gente vai chegar rapidinho Eu acho que é logo ali na frente o mapa Tá tudo bem, tudo bem Eu acho que é aqui É aqui mesmo É aqui ó Chegamos, chegamos Pode parar É onde está tudo queimado no mapa Muito obrigado, Chucky A gente nem sabe como te salvar Muito obrigada Muito obrigada Vai ficar esperando nós Pode ser Não tem problema Pode passar Olha, o Chucky está prestativo, né? Ele está ajudando a gente Tá, então venham, venham pra cá Tchau Tchau Olha só Puxa E agora? A gente tem que ver no mapa agora A localização É ali naquele tronco de árvore queimado Queimado, é verdade Então vamos ali, vamos ali Olha lá, o Chucky está indo embora Tchau, Chucky Obrigada Tchau Que quando a gente encontrasse a roupa dela A gente ia encontrar ela De forma diferente Mas a gente ia encontrar ela Mas eu não estou achando Arlequina 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 Não espera É tu encarnioso? É Arlequina É roupa dela Não, não, não Eu não estou acreditando Mas lembra Arlequina Que ela dizia na carta Que quando a gente encontrasse a roupa dela E não tem outra roupa É tudo dela Dá uma voltinha, dá uma voltinha Arlequina, o que aconteceu contigo? Realmente é tu? Eu ainda estou em choque Eu também Arlequina Me explica como tudo isso aconteceu Tu não lembra? As pistas que eu te deixei Eu lembro Acabei de achar Os meus acessórios Sim Eu achei tudo isso E eu tenho certeza que é tua, Arlequina Lembra que eu te falei Que eu só me voltaria Quando estivesse realmente mudada? Sim Então, era isso que eu necessitava Eu precisava de uma mudança Ai Olha só, é a Arlequina Totalmente diferente Mas é a nossa Arlequina Sou eu mesmo Eu não sei por que que voltou É ela mesmo Olha só, é ela Maldade, Arlequina É tua irmã Ah, mas Eu não sei por que que voltou ainda Eu não consigo entender Ai, eu não sei nem por que que eu ajudei vocês também Eu estou ajudando demais De muito isso aí Fica feliz, irmãzinha Fica feliz Não encosta em mim De uma forma melhor Não encosta em mim Agora sim a gente pode explicar tudo Eu fico feliz que tu voltou, mamãe É, mas tem as meninas, né? A gente precisa Porque elas são menores É difícil de entender como a gente está entendendo É difícil de entender Vocês me ajudam? Com certeza a gente vai ajudar Eu até aqui vim com uma aparência melhor Eu acho que ela não é minha família Então agora a Arlequina voltou totalmente mudada, né? Totalmente mudada Totalmente diferente E outra Eu acho que a Arlequina não vai querer ajudar muito Ela falou que não queria ajudar Não, mas o importante é que ela vá Ela fala da boca pra fora Eu acho que eu gostava um pouquinho de você, malvada E as duas já estão brigando E as duas já estão brigando E as duas já estão brigando Olha aí O que é isso? O irmão da Arlequina Espera, espera O que está acontecendo? Eu irpou E a irmã da Arlequina E como ele reconheceu que é elas? Ela está totalmente diferente Ele estava ouvindo espionando toda essa floresta Mas será que não foi ele que pegou ela? Agora a gente tem que unir as nossas forças Tá Arlequina A gente precisa unir as nossas forças agora Ele é teu irmão também? Mas eu não Diz que eu não queria mais ajudar Tá, olha só A gente vai ter que salvar a Arlequina agora O irmão da Arlequina O irmão da Arlequina Sequestrou a Arlequina Mas não vai ficar assim Ela acabou de voltar Será? E a gente não vai deixar por onde? Será mesmo que também é irmão da Arlequina? Isso a gente não sabe, né? Vamos ter que fazer um DNA depois Não, não preciso de DNA Tá, então a gente para de papo E vamos atrás Vamos atrás Arlequina Me solta Não vou te soltar Você é meu irmão Por que você está fazendo isso comigo? Eu sou teu irmão Mas tu não me parece mais a Arlequina Mas sou eu Tu está muito referente Eu quero ser boazinha Não quero mais ser malvada Não, tu não vai ser boazinha Tu vai ser do mal que nem eu Vamos, vamos Não, mas eu não quero Me solta, me ajude Vamos fazer um monte de arte agora Vamos, vamos Cadê meus dois? Não, ninguém vai te ajudar A gente vai encontrar a Arlequina Não é possível A gente fez tudo Espera aí, espera Tem dois caminhos Tem dois caminhos agora Para onde ele levou a Arlequina? Ai, usa teu paro de maldosa Eu acho que a gente vai ter que fazer na sorte mesmo Pois é Espera aí, espera aí Ele me ajuda de novo? Sim O Tia está oferecendo ajuda Eu posso ajudar vocês Falar qual caminho Eu posso ajudar vocês a procurarem O irmão da Arlequina e a Arlequina Ele sabe, ele veio tudo Para isso eu preciso de alguma coisa em troca De alguma coisa em troca? Eu te dou qualquer coisa aqui Pode ser esse aqui? Não Ah, um sanduíche de presunto? Não Um Mac Não Um cachorro quente? Não Gasolina Eu enche o tanque do teu carro Gasolina Gasolina para o teu carro Estava sem gasolina mesmo Ah, então tá bom Então vamos Então diz o nosso Então diz Eles foram por ali Eles foram por ali Tá, eles foram por esse caminho então Que noite Pântano Aqueles foram por ali Tá, então tu vai na frente para nos guiar Ai, balei e tu porque eu não tenho medo E pela Arlequina a gente vai fazer isso, né Pela nossa Arlequina Na hora Espera aí, espera aí Pera aí, olha aqui Olha o cinto dela É o cinto da Arlequina Realmente eles passaram por aqui Ah, Arlequina Esse malvado Na hora de não querer Será que ele quer fazer ela ficar malvada de novo? Mas olha, faz tempo que não aparece esse irmão da Arlequina É verdade, Arlequina Tá, porque... Eu acho que ela tem alguma coisa por trás disso Ai, tá meio suspeita É, exatamente, tá meio suspeita Ela fala que tu não ligou pra ele Mas na hora de querer ajudar ela não ajuda, gente Tu também é suspeita Eu suspeita? Tá suspeita Tá, Valera Tá muito sininho Vem cá, vem cá Espera Espera que tu sabe de alguma coisa Eu também sinto, Valera Então eles foram por esse caminho A gente vai ter que ir atrás da Arlequina agora Com certeza Megas, a gente precisa encerrar por aqui Porque já está anoitecendo E a gente tem que dar as buscas outros dias No próximo vídeo a gente vai encontrar a Arlequina Com certeza, porque a gente já encontrou a Arlequina Então a gente sabe qual é o perfil dela agora E a Arlequina voltou finalmente E ela voltou finalmente Eu nem acredito Então já deixe muito, muito like Se inscreva no canal E aguardamos você amanhã no próximo vídeo Megaloucos, ativar! Me solta, me solta Me solta Vamos, vamos Eu vou te esconder e ninguém mais vai te achar Não, Luque, tu tá fazendo isso comigo Tu é meu irmão Não, mas tu não parece ser mais a minha irmã Eu sou assim Tu não viu a minha marca Não Luque, cadê a Arlequina que não chega? Pois é, a Arlequina desapareceu, Valera A gente tinha marcado com ela aqui Será que ela nos deu o caô? Provavelmente ela foi embora Ou alguma coisa aconteceu, né? Será que... Alice Oi Como é que tu veio parar aqui? Eu vim atrás de vocês no carro? Eu não acredito, Luque Mas como é que tu conseguiu chegar aqui? É que assim, eu fiquei sabendo que vocês estavam atrás da minha mãe E eu encontrei tudo aqui no caminho Tu encontrou agora vindo? Sim No caminho? Sim Então a gente tá nas pistas certas, tá no lugar certo Então não precisa de Arlequina mesmo Se ela tá sem isso, ela não deve estar mais do mal Exatamente, na verdade ela não tá mais malvada É uma velha história, né? Porque aconteceu uma coisa muito diferente É O que? A tua mãe, ela tá... Ela tá diferente, tá? Diferente Ela tá transformada Ela tá transformada Mas ela é a mesma pessoa Mas olha, olha pra mim, Alice Gente, eu quero que tu entenda e que tu confie em mim, na tia Valéria e na mamãe Arlequina Tá? Tudo que tu vê, tu acredita Porque realmente é Arlequina Ai, eu não sei explicar Ah, a Valéria, ela vai ver, ela vai ver depois Vai dar tudo certo Então se ela encontrou isso aqui, que é da Arlequina Ela deve estar por aqui Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir lá pra baixo Lá pra baixo? Pra ver se a gente consegue encontrar ela A gente já encontrou a Arlequina Mas, na verdade, ela foi raptada novamente pelo irmão dela O quê? De novo? De novo É o teu tio É Mas vamos, a gente tá perdendo tempo Vamos embora Por que tu tá fazendo isso comigo? O que eu quero Vai ser o meu troféu agora Tá ficando louco? Não, não, chega, chega, chega Chega de papinho Chega de papinho Agora tu não vai enxergar nada E não vai ouvir nada também Tu enlouqueceu Tu só pode ter enlouquecido Eu enlouqueci sim É o meu troféu agora Eu vou ser o vilão agora Mais conhecido de todos Tá? Fica quietinho Ora, ora Você por aqui Meu morrinho O que que tu tá fazendo? Eu tô te pergando Eu pego Eu que pergunto O que que tu? O que que tu tá fazendo? Tá quietinho por quê? Por quê? Porque eu tô te perguntando O que que tu tá fazendo, Carla, aqui, né? Deixa ela lá Eu peguei ela Foi bem fácil pegar do... Tava passeando aí Ela vai ser o meu troféu Troféu? Isso, meu troféu Como assim, troféu? Mas por quê? Mas por que isso? Por que eu tô meio... O que que tu quer com essa sonsa? Isso é uma sonsa? É sonsa Mas é que eu tô meio desaparecido aí Ninguém me conhece mais E tu tá rindo Ninguém mais te suporta, né, maninho? Você caiu Sei lá se é isso, mas... Não, mas se ela é o teu troféu Eu tive uma ideia Ah, tu tá fazendo... Tu tá querendo pegar ela também? Não, ela não Ela é uma sonsa Não preciso dela Não precisa? Eu não Eu só tive que ajudar também a Valerinha Pra procurar essa sumida aí, ó Mas... Não, mas eu tive uma boa ideia Eu quero a filha dela Tu não fez um plano ainda? Não, mas nós não temos que fazer esse plano Tu não é a melhor de todas? Não, nós vamos fazer o plano juntos Não, nós vamos fazer o plano juntos Mas eu sou a melhor, melhor de todas Bom, o que que nós podemos... Ela não tá ouvindo nada ali Porque eu fechei bem os ouvidos dela Tu tem certeza? Tenho Eu não conforo Vamos, vamos armar alguma coisa Essa sonsa aí, ó Vamos armar alguma coisa Ai, vamos, vamos Vamos pegar aquela sumida Eu tenho que pegar ela Pois é, né Vamos, eu tenho que arranjar um jeito de um plano Olha lá Quem é que tá lá? Meus amiguinhos Meus amiguinhos, não Os mega loucos Olha lá, olha lá Olha lá com quem que eles estão Olha lá Eles estão com a Alice Alice? A filha da Lerquina Vai ser agora que nós vamos ter que... Agora que nós vamos trocar? Isso, óbvio, né Vamos ter que arranjar um jeito de fazer uma armadilha Eu já sei Ah Eu vou me fingir de boazinha Pra eles acreditarem em mim Será que vão acreditar? Óbvio que vão ter que acreditar Ah, tu tem cara de boazinha mesmo Nem parece ser tão má assim Pode deixar que eu vou... Eu vou te fazer os maiores dos vilões Ah, é muito sinistro Será que a Arlequina tá aqui ou não? Ah, que loucos! A Arlequina? Vocês por aqui! Por que que tu demorou tanto pra chegar? O que que tu fez? Ah, eu tava meio que perdida aqui Nesse lugar, é muito estranho isso aqui A gente ficou te esperando lá no carro Lá e tu não apareceu pra ajudar a gente a procurar Arlequina Tu viu isso aqui como é estranho, né? Eu fiquei meio que perdida por aqui Pois é, é escuro e frio aqui, né? Olha quem é que está aqui! Alice! É, Alice Ai, que linda! A filha da Arlequina A filha da Arlequina Pois é, né? Ai, mas como ela é linda, olha só O Arlequim, tá? Deu de papo furado Me diz, tu tem certeza que tem pistas concretas certas que o teu irmão veio com a Arlequina pra cá? Tenho certeza Certeza? Tu viu eles, então? Na verdade, Alice já até assustou Ela disse que viu, Valéria Tu viu eles? Claro que vi! Arlequim, então nos ajuda, por favor Ele tá fora do normal, né? Tá, eu vou ajudar vocês mais uma vez, né? Então o Arlequim sabe o caminho Sabe o caminho? Eu sei, sim Tá, então Pode deixar Vamos por aqui que eles estão por aqui, sim Eu vi, eu vi ele Esse lugar é muito sinistro Ele tá maluco? Ele enlouqueceu? Será que ela tá dentro dessas casas abandonadas que nós estamos vendo aqui? A gente não teve nem coragem de entrar ali Não, mas eu sei onde é que eles estão Vamos comigo Ai, que bom Vamos, vamos, vamos Que bom que a Arlequim parece tá boazinha Pois é, vamos nos ajudar Vamos aproveitar Onde é que ela tá? A gente tá confiando em ti, hein? Valéria, olha lá Olha que bom, ela mentira, viu só? Que verdade É a Arlequina Arlequina, mamãe É tu mesmo? Mamãe? Tá dormindo Olha Será que cedaram ela? Não, capaz, não cedaram nada O quê? Que isso? O irmão da Arlequina? Olha a cara Foi ele que a sequestrou, sai Pra, 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 pra O que você tá fazendo aqui? Para Não é pra você sair aqui agora A gente veio salvar a Arlequina Salvar a Arlequina? Não, ninguém vai salvar ela Sai de perto Arlequim, nos ajuda a fazer alguma coisa Luta com ele O que que tu vai fazer? A gente, nós somos quatro contra um Quatro não Olha aqui, a força O quê? Quatro não Como assim? Você só entra em três Caíram na minha armadilha O quê? O quê? O que eu te falei? Ah, viu só? Agora Valeria Quero ver então os mega loucos A gente caiu na armadilha da Arlequina E nesse malvado E agora o que a gente vai fazer? O que será que fizeram com ela? Tá, eu vou Deixa que eu vou dar um jeito nisso Vem, vem, vem Sai Sai Isso 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 Espera 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 Calma Sua malvada Sou mesmo Bem malvada Então o que que vocês querem em troca? O que que vocês estão ganhando com isso? Nada Olha só a Alice Eu quero em troca a Alice O quê? Não 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 Jamais Jamais De jeito nenhum Não, ninguém vai levar a Alice Eu te entrego ela numa boa Não, de jeito nenhum Pode Eu te entrego aí a Alerquina Mas agora eu quero a Alice Luke, a gente não pode deixar Valeria, calma O quê? Eu acho que eu vou Calma Eu tenho uma coisa pra eu falar Eu acho que a maninha precisa mais da Alerquina do que eu Não Não O quê? Não, Alice Tu não pode nos deixar Não pode Eu já virei Eu vou voltar Tu não pode ir com eles É que ela já foi malvada Ela sabe Ela vai saber de blá Eu vou voltar Eu prometo Só me deixa ir Ai, eu não sei Vamos tentar fazer um plano aqui Vamos fazer Que a gente vai entregar ela E a gente pega as duas Ah Isso Tá, vamos fazer a troca então Primeiro a Alice Não, calma Calma Primeiro a Alerquina Calma O que é isso? Calma Traz a Alerquina Ai, desamarra essa som Vamos sair de uma vez também Mas vamos Vamos Foi muito demorado, cara Calma Calma que a gente vai dar um jeito nisso Eu não acredito que isso tá acontecendo Vamos Segura ela Segura ela E tu não solta ela Tu não me entrega a ela Por que ela tá com o rosto tapado? Parei, parei, parei Nós vamos colocar T3 Espera, espera um pouco Espera um pouco Deixa eu só ver um pouco a minha mãe Isso Por favor Ai, cheio de mimimi agora Mamãe? Filha Sou eu Mas tu mudou Eu sou a mesma Eu sou tão boa Ai, mãe Meu Deus E deu certo Agora vamos levar as duas Vamos Vem Vem Filha Vem Filha Olha lá, Valeria Valeria Ela tá levando a Alice Filha, volta Filha Sai daqui Vai embora Sai daqui Sai daqui Valeria Vai embora Filha A Alerquina, calma O que que aconteceu aqui? Valeria, eles levaram a Alice Ai E a Harley Quinn Ela sempre sonhou em fazer A Alice voltar a ser malvada É isso que ela quer Não, a minha filha não pode É que agora tu tá boazinha, né E ela não sabia que a Arlequina Tava assim toda transformada Pois é, ela tomou um susto Até quando viu a Arlequina, né E agora o que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Pega o teu taco Pega a Arlequina Pega o taco E agora vamos mostrar quem é a Arlequina E quem é os Megaloucos Vamos Tá? Então vamos salvar ela Tá, mas antes disso A gente precisa encerrar por aqui Então Megas Já vão deixando muito like Se inscrevam no canal E aguardamos você amanhã no próximo vídeo Megaloucos Ah, que vai Vambora, vambora Não vai nada Tu vai cair comigo Pode ficar aqui Vem aqui Perto de mim Pode ficar aqui Ué E outra O que que tu quer fazer ainda aqui também? Por que que já não foi atrás do Megaloucos E da Arlequina? Por que que eu vou fazer com eles? Eles estão atrás de nós Vai, vai, vai Dá um jeito também Mas por que que não vai tu? Por que não? Eu vou resolver aqui Resolver o que? Com a Alice Agora tu pode ir Vai, vai Não, mas eu não quero ir Não quero ir Porque quem quer eu A varinha dos irmãos Vai, vai, vai Vai dar um jeito Vai, vai dar um jeito Vai, vai dar um jeito Mas sempre eu Não dá um jeito Tchau pra ti também O que que tu quer comigo? Ai, eu quero te transformar roupa Te transformar nada Não, capaz Eu errei Eu quero ser só tua amiga A tua mãezinha Então por que vocês estavam com a minha mãe? Ai, a tua mãe é outro caso A tua mãe também Esquece um pouco também Aquela O som, sei lá E o irmão dela estava junto Parece que prenderam ela Ai, tu nem sabe quem é tua mãe A tua mãe também, ó Tá, ó Tá meio A minha mãe é desnorteada, coitada Vamos esquecer um pouco ela Vem, vamos Vem comigo Brincar comigo? Quero, quero brincar contigo Ser tua melhor amiga Que estranho Ah, na verdade Quero ser tua mãe Tamanhinha Tu lembra que eu já fui tua mãezinha, né? Sim Então Eu posso ser tua mãezinha de novo O que que tu acha? Mas Por a minha mãezinha Eu acho que sim Porque a minha mãezinha Eu acho que ela Eu também acho Eu também acho Eu acho também isso daí Pode ter mais coisas com a mamãe Porque a gente tem várias coisas com a mamãe Ah, então tá bom Então vamos lá Olha só esse lugar, Luke Pois é A gente precisa ir até lá embaixo Vamos ver se a gente encontra Alguma pista, né? Pode ser um esconderijo deles Pois é A gente tem que achar A gente tem que achar ela de uma vez Espera, espera Alice Alice, Felipe Cadê a sua malvada? Cadê ela? Ai, aqui é um pindorrinho Espera aí, Valéria Será que eles pegaram algum barquinho Alguma coisa, Requina? Não sei Eles consumiram com a minha filha Mas a gente vai encontrar ela A gente vai dar um jeito de encontrar ela Calma A gente precisa encontrar A Requina, a gente vai encontrar Tia, calma Vai dar tudo certo Não te preocupa Confia em nós, né, Luke Nós somos os mega loucos E a gente sempre dá um jeito De fazer o final feliz E ainda mais que a Harley Quinn Pegou ela, né? Ai, essa quinta malvada E a gente já tem ideia Do que ela pode fazer, né? Ela enganou a gente direitinho Com aquele bobalhão do teu irmão Eu, hein? Tu conhece o taco? Por que não deu uma palada na cabeça dele? Devia te ter dado Bom, enfim Essa hora Alice deve estar apavorada Com aquela Harley Quinn Bom, se bem que agora Ela já sabe se virar muito bem Mas, Luke Sabe o que eu tô com medo? Porque tem muita casa aqui Abandonada Será que a Harley Quinn Devo ela pra lá? Ela deve estar em alguma Dentro de alguma daquelas casas, né? Ah, Harley Quinn Ah, Harley Quinn pode até Transformar ela De novo Em malvada Não, não Será? Não pode Aí tem que chegar a tempo Vamos, Arrequena Vamos, vamos Vamos embora Pois é Aonde será que ela tá? Espera, espera, espera Espera aí Olha ela lá Espera aí Olha lá Ela tá passando ela em cima E agora? Eu preciso salvar ela Não, espera A gente vai atrás Não, vamos atrás Sobe Vai, rápido Rápido Olha Espera, espera Deixa comigo Deixa comigo Agora a gente tá em três Eu acabo com ele Não, três é fichinha pra mim Olha lá Olha Se tu mexer com os mega loucos Ou com as minhas filhas Eu acabo com a tua raça Tu te juntou com os mega loucos? Sim Ai, irmãzinha Tá louca da cabeça Não, eu não quero Estou mexendo com ninguém Que eu amo Tá, tá Deu, Arrequena Tá, vou ler Eu acho que agora A gente já aprendeu Eu vou deixar Eu vou deixar você Faltar dessa vez Faltar dessa vez, hein Puxa Não, Arrequena Fica aí Tá, tá, tá Vai, vai, vai Vamos Olha lá Vamos subir, vamos subir Que a gente vai encontrar Por que tu me levou pra cá? Porque sim, minha filhinha Tu não quer ser minha filhinha? E por quê? Tu nem é minha mãe Mas tu já foi minha filha Tu lembra? Eu sei Então Tu não quer ser minha filha? Hein, meu amorzinho? Não Ai, amorzinho Eu tenho uma surpresa pra ti É um óculos Um óculos igual da mamãe Olha aqui, ó Que lindo Mas tu nem é minha mãe Mas é um presentinho de mamãe pra filha Mas eu não quero colocar esse negócio Ai, vamos pôr Pode tu ver como vai ficar bonito Eu não quero Não quero Ai, meu Alice Filhinha Filha Filhinha Alice Cadê você? Alice Alice Vem aqui Vamos, Alice Ô, minha filha Por que que você tá correndo de mim? Olha que lindo esse óculos Mas eu não quero colocar Ai, que guria Alice Ai, eu não quero Vem aqui, Alice Vem aqui Ah, tu vai botar esse óculos Me solta Eu vou te botar o óculos Eu não quero Tu vai botar sim esse óculos Eu não quero Me solta E outra A mãe até brinca contigo Mas desconde, desconde Essa brincadeira A mãe não gostou Ai, me solta Eu quero minha mãe Cadê meu irmão também Que ia vir com um barquinho Não tá aqui também Ai, meu Harry Queen Ai, minha filha Filha Larga ela Pra onde? Solta, minha filha Não vou Solta ela Não vai se transformar, minha filha Ela vai se transformar Ela não vai Ela é minha filha Ela é do bem Não é nada Ela vai ser Igual a mãezinha dela Jamais Eu jamais vou deixar Ela vai ser a maior Das vilões Igual a mãe dela Só se tu passar por cima de mim É, só pra te avisar O teu irmãozinho Não vem mais com um barquinho nenhum Porque a Arlequina Já deu um jeito nele Ah, ali Já Acabei com ele Ele deu-se ali no chão Traz ela aqui Traz ela aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem A maior Das vilões Vai, Aliquina É fácil Passar por cima de ti Pega essa pavada Ela não pode transformar Alice, de jeito nenhum Vou transformar Alice Alice, vai ser minha Vai ser minha Vai, vai, vai Vai, vai Vai que tu consegue Vai, vai, Aliquina Eu vou te dar uma rasteira Eu vou te dar uma rasteira Eu vou te dar uma rasteira Pelo... Puxa Que duelo Eu vou te dar uma rasteira Nela que ela tá pensando Alice vai ser só minha Alice, tu fica aí, Alice E você vai botar esforços Vai, Aliquina Vai, Aliquina Vai, Aliquina Calma, minha filha Espere O que foi, Aliquina? Pelo, vocês não precisam brigar Isso Mas filha, ela quer te transformar Do mal Eu sei, mas calma Eu acho que ela só quer ter alguém na companhia dela Isso Porque ela não tem ninguém Mas eu preciso de ti Eu tive tanto trabalho pra ficar do bem Agora tu vai se transformar Pro lado do mal Eu sei, mas... Eu fico pro lado do mal Jamais Alice Jamais permitiu ele Você vai ver que você vai ser as maiores dos vilões Ela tá pensando muito na sua quina Ela tá com pena da sua quina Não, escuta Não dê ouvidos a ela, minha filha Não Eu acho que não, Alice Eu só tenho uma outra Eu acho que eu quero ficar com a mamãe Isso, isso Isso, meu amor Isso Agora vamos Fica aí, Harakim Não vai Tá tudo certo Tá tudo certo Não, não É esse Não Solta ela Solta ela Não 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 Ai, finalmente eu consegui Eu disse que eu iria conseguir Tchau, tchau, Mega Loucos Tchau, minha filhinha Tchau pra vocês Tchau Finalmente consegui Não acredito Melhor um lado e pior o outro Ela foi embora Ela foi embora Mas tu viu o que ela fez? Olha só Prova de amor Maior prova de amor Não tem Arlequina Ela fez isso por ti Por nós e pela Joaquina Exatamente pra salvar Arlequina E a irmã dela A gente só Alice Demonstrou uma grande prova de amor Agora por todos nós Mas a gente vai esperar Que a gente tem certeza Que ela vai voltar A ser a nossa Alice Vai E vai dar tudo certo Mas por enquanto Deixa lá A Harden Queen Pensar Que está por cima E que venceu Então, Megas A gente precisa sair desse lugar, né? Então já vão deixando muito like Se inscrevam no canal E aguardamos você amanhã No próximo vídeo Mega Loucos Ativão! Calma aí Já tá quase pronto Eu tô curiosa Eu tô curiosa Calma, tá linda Agora que Agora eu só vou A maninha não adianta Eu não consigo me animar Eu tô pensando na mamãe Por que será que ela abandonou a gente? Não sei Só porque ela é malvada Eu sei que ela já te abandonou, né? Sim Eu tentei falar com ela Só que ela não queria mais falar comigo Eu sei Esqueceu de nós duas Foi a mesma coisa que aconteceu comigo É Ai, eu tô com muita saudade dela Bem que ela podia voltar pra nós É verdade Ai, que pena Mamãe, agora eu vou te ensinar minha dancinha Ah, então tá Eu espero que seja fácil, né, Gael? Pra cá Hum? Pra cá Bem rápido Uou, 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 uou Uou, 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 uou Ai, não tô mais acostumada Com essas dancinhas aí, né, meu filho? Acho melhor a gente jogar aquela bolinha Que tá parada ali Tu vai ser o goleiro, ok? Então toca aqui Vamos lá com tudo Vai, 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 vai Tá, não te afasta muito Aí tá bom Aí tá ótimo Eu vou dar o chute Lá vai o grande chute da mamãe Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Olha o gol, olha o gol Ai, agora vai de novo Segura o goleiro Ai, ai, foi muito bom Quem sabe a gente vai na praça Ai, olha quem tá ali Olha cá, vem cá É a Alice e a Joaquina Vamos ali O que elas estão fazendo ali sozinhas? Não sei Vamos lá, então Vai Vai lá, vamos lá Oi, meus amores Oi E aí? Tudo bem? É, mais ou menos Ai, meu Deus Vocês estão lindas Eu amei essa maquiagem Que que é isso? Joaquina Obrigada, galera Alice, vocês estão lindas Perfeitas, maravilhosas Amei o look Amei a roupinha Mas não Não, não Amei esse astral não, hein? Que astral é isso? E vocês estão tristinhas É que sim A mamãe não quer mais falar com a gente Ela nos abandonou de vez Ela tá muito malvada Isso é verdade Na verdade, isso é um grande feitiço A gente não sabe O que esse Coringa novo fez com a Arlequina Pra ela simplesmente Fazer isso com a gente Mas a gente tem que dar tempo pra ela, meus amores Alice sabe Já passou por isso Sabe que quando a gente tá Nessa situação difícil Não é fácil a gente Eu sei Ser boazinha Eu tô com muita saudade dela Ai, meus amores Eu sei que vocês estão com muita saudade Eu sei que a Arlequina arrumava vocês Levava no shopping E... Já sei O que, Valéria? Eu tive uma grande ideia Né, Gael? Sim Que ideia? Vem cá, Gael Deixa eu só conversar com o Gael rapidinho, tá bom? Pra ele saber antes, né? Que ele é filhinho da mamãe Filhinho, olha só Vamos ajudar as meninas? O que que tu acha? Hum, sim Sim? Eu... Sabe a ideia? Tive uma ideia Eu posso ser a mãe delas Claro que uma mãe é insubstituível Mas eu posso sim, né, Gael? O que vocês acham? Eu vou dar essa ideia pra elas Ah, isso! Eu tive uma grande ideia Ideia O Gael disse que sim, que tá tudo bem E eu posso ser a mãezinha de vocês Por um tempo Até a Arlequina melhorar E aí a gente pode fazer tudo o que a Arlequina fazia com vocês Levava no cinema No shopping Dava banhinha, arrumava os cabelos Ai, Marinha Eu não acredito A gente vai ter uma mãe Claro, uma mãe é insubstituível, eu sei Eu não vou ser a Arlequina Mas eu posso fazer o papel dela E a gente pode brincar e se divertir Também, mais uma coisa Tu tem que pintar o teu cabelo É, aproveitar que teu cabelo é loiro E só botar azul e rosa Vocês querem que eu realmente me transforme na Arlequina? Claro que sim, né? Ai, então tá E eu vou fazer isso por vocês e pelos megas Eu posso sim Não, não vou sim Vocês prometem que vão me ajudar nesse papel? Sim Vão me ajudar a botar roupinha da Arlequina? Então vamos Maravilhosa Ai, vamos, eu tô animada Calma aí, já tá quase pronto Eu tô curiosa, eu tô curiosa Calma, tá linda Agora aqui, agora eu já volto mais Meninas, eu já tô nervosa, eu nem acredito Olha Eu tô pronta? Sim Tudo certo? Sim E o do Arlequina? Ficou linda Eu me transformei na Arlequina, amigas Eu não acredito Olha só pra mim Eu tô perfeita O que vocês acham? Deixa nos comentários Porque eu tô adorando E até o Gael entrou nessa brincadeira Pra agradar as meninas Vai ser o maninho da Alice Vai ser o maninho da Joaquina E a gente vai brincar A gente vai no cinema A gente vai na escola E eu vou tentar fazer de tudo Tudo, tudo, tudo Pra alegrar o coraçãozinho De cada um de vocês E de todos os megas Porque se precisar ficar no lugar da Arlequina Eu vou ficar agora pra alegrar elas Porque eu não posso deixá-las tristes Nem desanimadas São minhas pequenininhas crianças Então agora a gente vai se divertir Lindas e poderosas Então bora, plantão, todo mundo Três, dois Bora brincar, se divertir Uhul Família unida Das Arlequinas Unidas Arlequina Pelotão da Arlequina Vocês estão preparadas? Sim, mas pode ver a primeira brincadeira Eu já pensei na primeira brincadeira O que? Todos grudem aqui No meu bracinho E agora a gente vai girar Girar, 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 girar. Ah, tá muito divertido Então, pelotão 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 Pelotão, todos vou pra só Vamos Um, dois, três, três Ah, a próxima diversão É uma diversão Tem, tem, tem Tem, tem, tem Pelotão Arlequinas E Arlequino, né? Sim Vai O Cael vai me ajudar e eu vou empurrar a Jaquina, vai meu amigo! Vamos lá! Boa! Tão muito divertido! Boa Jaquina! Boa! Tão muito divertido! Tanto bem! Até que tá legal! A próxima brincadeira é divertida! Bora pelotão! Bora pelotão da Jaquina! Vamos pra gangorra! 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 Eu vou comigo! Agora? Eu vou contigo! Ou vocês podem ir juntas e eu ganho também! Vai lá filhinha! Vai lá meu amor! Vai! Agora eu sou mãe de todos! Uhul! É! Boa Gaelzinho! Vai! Tá muito divertido! Tá muito divertido! Nem acredito meus amores! A gente tá se divertindo muito! Agora vamos pro escorrega! Sim! Mas antes disso eu preciso saber uma coisa! O que? Vocês tão gostando se realmente eu tô fazendo papel de mãe! Sim! Muito obrigada Valer! Tu tá arrasando! Eu não acredito! Ai assim eu fico extremamente feliz e grata também né? Vamos! Porque eu sou a mamãe Arlequina! Sim! Eu sou a mamãe Arlequina! Vamos pelotão! Vem! Vamos escorrega pelotão! Estão preparados? Eu quero ver descendo escorrega agora! Vai Jaquina! Uhul! Muito bem! Toca aqui! Uhul! Agora o galhãozinho! Toca aí galhãozinho! Uhul! Uhul! E agora a nossa Alice poderosa! Vamos! Três, dois, um! Uhul! Uhul! E eu tô mais! Eu tô me divertindo muito mais que vocês eu acho! Porque eu adoro! Esse é o meu mundo! Eu me sinto muito bem assim! Brincando com as crianças! E se tiver que ser Arlequina ou Coringa! Arlequina! Sou crítico não! Mas o resto é você! Então vamos lá! Vem! Vem! Vai! Vai galhãozinho! Vai Alice! Vai Joquina! Isso vocês estão em treinamento né? Eu adoro! Agora eu tô na posição da Arlequina! Então vamos lá! Treinando hein! Não vai ser fácil! Vai! Alice chegou em primeiro lugar! O galhão já está em segundo! Mas eu acho que a Joaquina também! Já está no páreo! Os dois estão empatados! Eu não acredito! Uhul! Todos ganharam! Eu acho que a gente merece muito mais! Que a gente merece tomar um sorvete! E também a gente merece... Sabe aonde que a gente merece ir? Aonde? Comer hambúrguer! Ah! Vergonha! Coisas que vocês adoram fazer né? Se divertir! Ah! E também tem o filme do Mario! O desenho do Mario pra gente assistir! E o que mais de desenho Gael? O que que tu sabe? Mario! Ah! Sei lá! Várias coisas! A gente vai se divertir muito! E eu vou dar muito... Muita atenção pra todos vocês! Porque... Eu vou me dedicar muito a vocês! Mas continuem a brincar! Brinquem bastante aí! Se divirtam! E eu estou muito feliz! Que vocês estão felizes por eu estar de Arlequina agora... A gente está muito feliz! No papel! Da... Nossa Arlequina né? Então... Vamos brincando aí! Que eu vou ali andar de balanço! E vou pensar um pouquinho e já volto! Tá bom? Ai! Ai! Megas! Eu nem acredito que eu estou fazendo isso! Mas... A pedido das crianças... Eu faço! Eu faço tudo por elas! Eu faço tudo que elas querem! Porque elas são a minha vida! Elas são meus amores! Então... Como vocês puderam ver... No último vídeo né? Que... O Coringa fez com a Arlequina! Naquele lugar horroroso! Então... É por isso que eu estou fazendo de tudo! Por elas! E eu... Vou continuar me dedicando! E ir atrás da Arlequina! Para saber o que o Coringa fez com ela! Algo muito ruim aconteceu! Mas eu vou saber! Porque eu sou mega louca! E então... Já vão deixando muito like! Se inscrevam no canal! E aguardamos você amanhã no próximo vídeo! Mega loucos! Ativa! Tchau! Tchau!